É gente, presta bem atenção nesse vídeo, notícia muito importante em primeira hora, trazendo pra vocês em primeira mão, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de receber seu troféu imprensa em Brasília, por ter sido considerado o pior presidente da história da República Federativa do Brasil. O presidente que mais se envolveu em fofoca, maracutaia, mentira, falsidade ideológica, um dos maiores falsificadores de documento, um dos maiores traficantes de joia do Brasil, é esse aí, o Jair Messias Bolsonaro. Então, por isso que a imprensa brasileira hoje fez questão de entregar esse troféu ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo guardado em lembrança, e os brasileiros marcar bem esse histórico desse ex-presidente, um dos piores presidentes da República Federativa do Brasil. Cheio de maracutaia, fofoca, mentira, falsidade ideológica, falsificador de documento, um dos maiores traficantes de joia do Brasil pro exterior, é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que nesse momento está só aguardando dia e hora de ir pra prisão. A prisão dele está pelo fio de cabelo. Então, a imprensa brasileira fez questão de, antes dele ir pra prisão, entregar esse troféu tão valoroso pra ele, pra ele ficar de lembrança que nunca mais que ele vai ser presidente da República Federativa do Brasil. Um dos maiores falsificadores de documento, um dos maiores traficantes de joia, envolvido em fofoca, falsidade ideológica, maracutaia, junto com sua equipe de governo. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ok? Se dá um like, compartilha e comenta, pra obter mais informação a respeito dessa coisa aí, que foi um dos piores presidentes da história do Brasil. Lombu Santana, aqui de Brasília, de olho na notícia, hein? Estamos juntos!